Olá, sejam bem-vindos a mais um MandeCast. No MandeCast de hoje nós vamos conversar principalmente com o público que pensa em ser médico ou que já é médico e enfrenta uma grande dificuldade na sua carreira, que é fazer a gestão do seu consultório, gestão da sua clínica. Você tem dúvidas para isso? Olha o cara aí, o Rogério Magalhães é o super profissional que auxilia muitos profissionais da área médica a fazer a gestão. Rogério, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Marcelo, tanto só a você, mas a toda a equipe aí do MandeCast. Obrigado. Rogério, muitos estudantes de medicina se formam e muitos deles têm dificuldade em dar os primeiros passos na carreira, né? Quais são os passos iniciais que você recomendaria para alguém que acaba de se formar ou vai se formar muito em breve em medicina? Marcelo, isso é importante porque, assim, hoje o profissional médico, né? O médico também pessoal da área da saúde, o que é que acontece? Eles não aprendem a parte da gestão na faculdade e hoje você vê que o médico ele começou a entender que a medicina também é um negócio, que a profissão dele também é um negócio. Então hoje ele começa a encarar que por mais que ele tenha seu consultório inicial, só tem ele a sua atendente, ali já é uma empresa, apesar de ser eu empresa, né? Então nasce um dos pontos importantes que o médico tem que começar a entender é o seguinte, aonde eu vou colocar o consultório, qual a localização, qual é o público que eu quero atingir, de que forma eu posso começar a gerir meu consultório, quais são os custos. Muitas vezes, Marcelo, o médico ele pergunta assim, quando ele estava um dia desse conversando com uma pessoa que estava acabando de se formar, ela falou assim, Rogério, quanto é que eu cobre na minha consulta? É uma pergunta clássica que eles fazem. Eu disse, olha, primeiro o seguinte, quanto você quer ganhar? Então sim, ele começa a entender que ele precisa saber quanto ele quer ter de prolabore, qual é o custo dele, qual o custo da empresa e aí ele começa a ver qual vai ser o ticket médio dele e a gente calcula quanto é que vai ser a consulta dele. Logicamente que olhando outras variáveis no mercado. Então isso é importante, o médico começa a entender que hoje ele precisa tratar o negócio dele, a clínica dele, o consultório inicial dele, como empresa, ter todos os processos como a empresa normalmente tem. Legal. E aí você trabalha com as mentorias, né? Você auxilia esse profissional médico a fazer mais ou menos tudo isso. Como que você enxerga o profissional médico hoje? Ele quer, ele quer se enveredar na parte da educação para esse tipo de preocupações, vamos dizer assim, de imposto, de como que eu vou gerir tudo isso? Ou ele está delegando tudo isso para uma rede de profissionais que usam o conhecimento para ajudá-lo? Olha só, Marcelo, tem uma dificuldade muito grande o médico primeiro para entender disso. Ele primeiro, ele não sabe entender três perfis, papel que ele tem no negócio. Ele não sabe se ele é um artista, ele não sabe se ele é o gestor e ele não sabe se ele é um empreendedor. O que o artista é ele vai entregar a consulta, entregar, lógico, o procedimento, protocolo, a cirurgia, depende muito da especialidade dele. Esse é o artista, é o que entrega o serviço. Só que muitas vezes ele não entende que ele também precisa entender da gestão dos processos, da liderança de pessoas. E aí, ah, Rogério, mas ele precisa fazer isso? Não fazer isso. Ele pode contratar profissionais para isso, mas ele precisa entender o negócio dele. E outro fator é que ele não sabe se dentro do negócio ele é um empreendedor. Rogério, muitas vezes o médico, ele começa a visualizar outros negócios dentro do próprio ecossistema dele da saúde. E ele não sabe se vale a pena, ele não sabe se deve abrir aqui no serviço, ele não sabe se deve comprar aquela máquina, ou seja, é a parte do empreendedor. Quando eu pergunto isso para eles, Marcelo, eu falo assim, doutor, o senhor é o artista, o gestor ou o empreendedor? Rogério, eu acho que eu quero ser os três e não estou sabendo ser nada de bom no meu negócio. E aí eu falo assim, doutor, o senhor é o artista, o senhor é o que entrega o serviço. Porém, nada impede ou, pelo contrário, o divisor de águas no seu negócio vai ser você entender da gestão, da liderança e do empreendedorismo. E você tem que ter profissionais para isso, mas isso não, como eu falei. Isso, pelo contrário, ele tem que entender o que está acontecendo na empresa dele. Eu concordo absolutamente. Como é que você vai cobrar o seu contador, a pessoa que faz o seu marketing, se você não consegue nem ter o conhecimento básico do que é que você vai cobrar, né? E aí, por isso... Ele não sabe nem o que é o DRE. Ele não sabe o que é o ticket médio. Se você perguntar hoje, eu falo isso aqui com toda certeza, porque há mais de dez anos que eu mentoro médicos, tá? Médicos de todas as especialidades que você imaginar. Nutrólogo, cirurgião plástica, genetologista, pediatra, endócrino, enfim, todos. Cirurgião bariátrica. Eu pergunto assim, doutor, quanto o seu... Olha só, Marcelo, quanto o seu ganho por hora? Ele não sabe. Doutor, quanto é a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício? Qual a sua margem líquida ou do seu serviço? Ele não sabe. Ele só sabe assim, eu recebo dinheiro, eu pago minhas contas e talvez eu compre alguma coisa ali para aumentar meu patrimônio. Aí é o básico que ele sabe, entendeu? Sem dúvida, é verdade. E às vezes o médico, um profissional de saúde, ele acaba entrando numa espiral, onde ele trabalha muito, trabalha muito, muito, muito e sobra pouco dinheiro. Justamente porque ele não vê, ele não faz todos esses análises que você está mencionando e aí o muito que ele trabalha, ele trabalha com um ticket médio que dá uma margem pequena e ele acaba ganhando pouco, né? É, ele não sabe, primeiro assim, essa palavra que você está falando, ticket médio, ele não sabe o que é. O doutor, simples, quanto o seu fatura, eu faturo 10 mil reais por mês e quantos pacientes o senhor atende? Ah, eu atendo sempre 100 pacientes. Então, se o senhor divide 10 mil reais por 100, o senhor vai saber o ticket médio que o senhor está cobrando, está faturando por paciente. Ele não sabe nem essa terminologia. Isso é importante, porque aí você falou uma coisa, que hoje 58% dos médicos estão sofrendo de burnout. Mais de 70% de depressão severa, ou se você for olhar, excesso de trabalho. Plantões em cima de plantões, né? Ganhando ali, muitas vezes, um valor, uma miséria por consulta do plano de saúde. Tem médico que está se sujeitando a ganhar 7 reais por consulta de plano de saúde, para estar atendendo aí 50, 80, quase 100 pacientes por dia. O dia que o paciente, o dia que o médico desse, Marcelo, ele vai ter qualidade de vida. Como é que o médico desse, ele vai conseguir, eles não conseguem, se você perguntar, dificilmente tem algum médico que almoça em casa durante a semana. Dificilmente. Eles comem na hora do trabalho, eles comem entre um paciente e outro, eles comem dentro do carro. Então, assim, hoje, eles, mais de 70%, 75%, eles não indicam mais nem a medicina para o filho. Ou seja, são profissionais que estão infelizes. E essa falta de felicidade é justamente a falta de gestão. Eles não estão fazendo a medicina que eles gostariam de entregar. Eles não estão sendo remunerados como eles deveriam ser remunerados. Isso é muito importante para os alunos, para os futuros médicos que estão se formando agora, começar certo. Porque se você não começar certo, você vai sofrer tudo que muitos médicos estão sofrendo. E agora, o preço é bem mais caro da mudança. Eles conseguem mudar, logicamente. Mas, o preço é mais caro. Por isso que eu falo. Se você começar certo, você vai, com certeza, ter o prazer, o prazer que todos eles têm, dizer assim, cara, eu sou médico, é tudo que minha família queria, é tudo que eu queria e, realmente, eu sou um médico feliz. Mas, essa é a realidade do momento, viu, Marcelo? Do mercado. É verdade. E o que a gente está falando aqui, no fundo, é sobre empreendedorismo, né, Rogério? Porque o empreender, às vezes, as pessoas têm uma ideia de que empreender é fazer coisas, uma utente, desenvolver coisas muito grandes. Mas, a gestão do seu consultório, da sua clínica, é empreendedorismo também, né? E aí, qual que é a importância do médico ter essa visão empreendedora na carreira dele? A importância, eu digo que ela é 100%, ela é 100% da carreira e do futuro do médico. Se ele não souber empreender, se ele não souber, por exemplo, começar a entender do comercial, entender do marketing, como você falou, entender da contabilidade, entender dos impostos que ele paga, entender das metas. Quando eu pergunto, doutor, qual a meta do seu faturamento esse mês? Não sei. Doutor, quanto o seu cresceu esse ano, referente ao ano passado? Não sei. Doutor, quanto é que a sua equipe precisa faturar, ou seja, captar pacientes, fechar consultas, fechar protocolos? Qual é a meta que a sua equipe precisa para isso? Ah, Rogério, não tenho. Então, como é que você vai começar uma carreira que você acha que hoje a medicina é como a medicina do, sei lá, há 20 anos atrás? Não é. Hoje, quando eu pergunto assim, Marcelo, quantos, doutor, quantos médicos tem no mercado hoje? Não sabe. Estudou como é que o senhor está no mercado, o senhor não sabe o número de médicos que você tem. Marcelo, hoje tem 525 mil médicos no mercado. E até, daqui a 2033, daqui a 10 anos, vão existir 1.150.000 médicos, ou seja, vai mais do que dobrar a população de médicos. O médico hoje, ele cresce 10 vezes mais do que a população brasileira. Então, eu disse, doutor, o mercado está competitivo. Isso é bom ou isso é ruim? Ele fala ruim, porque está chegando médicos com baixa qualidade, está chegando médicos despreparados, talvez formados em faculdades de menor porte, que não tenha tanta preparação assim. Doutor, isso é ruim quando o senhor fala que o senhor não tem nenhum diferencial. Isso é ruim quando o senhor fala que o senhor não tem gestão. Porque a partir do momento que você se diferencia, que você tem gestão, que você cuida do paciente de uma maneira que você tem a jornada do paciente, que você tem um consultório que realmente traz uma experiência boa para o paciente, que você tem a equipe engajada, isso é excelente. Porque vão ser muitas pessoas, muitos médicos médicos, da média talvez para baixo, e muitos médicos que vão ser outliers, que vão estar fora da curva. E se o senhor tiver essa gestão, vai definir, Marcelo, totalmente a carreira e o futuro dele. É simplesmente isso. Porque a medicina está disponível para todo mundo, a gente vê faculdades de medicina praticamente em todas as esquinas das cidades. Então, muitos médicos estão se formando, a gente vê pelos dados, até que eu falei aqui mais do que o dobro. Porém, a gestão, praticamente, eu posso falar para você, menos de 1% sabe sobre gestão. É verdade. E aí, quais são os principais erros que os médicos, principalmente no início da carreira, eles cometem? E como que eles podem evitar esses erros? O principal erro que eu falo que os médicos cometem é o seguinte. Primeiro, não saber contratar. Não saber contratar a sua própria equipe. Você contrata uma secretária que você tem que não ter um bom atendimento. Você contrata uma secretária que, se você ver que não tem nenhum perfil comercial de saber vender o seu serviço, saber vender a sua clínica, saber vender o produto que é o doutor, porque o doutor é o artista, então tem que saber vender o artista. Segundo erro que eu falo, não saber precificar os seus serviços. Como ele não tem nenhum tipo de informação contábil, financeira, ele não sabe precificar o serviço. E aí ele acaba, muitas vezes, como eu peguei um médico, eu vou dar um exemplo, não vou citar logicamente o nome, de São Carlos aí, de São Paulo, que ele atendia 200 pacientes pelo plano de saúde, onde ele ganhava R$50 por consulta. E aí eu falei, doutor, o seu faturamento bruto é R$10 mil, a média. E quando eu fui pegar os custos que ele tinha na clínica, ele tinha um custo de R$11.150. Eu me lembro de decorar esse número. Ele tinha um prejúgio de R$1.150. Ele estava pagando para trabalhar. Então, ele não sabe precificar, ele não sabe contratar pessoas boas, ele não sabe valorizar aonde ele deve montar o seu consultório, de que modo ele deve montar e como ele pode captar esse paciente dentro da especialidade dele. Então, são erros clássicos, que eu citei esse médico aí de São Carlos, que quando eu mostrei para ele que se ele tivesse uma estratégia comercial onde ele pudesse captar e aumentar o faturamento dele por meio da medicina privada, por meio do paciente que vai lá e vai pagar particular, ele mudaria totalmente hoje a realidade dele. Esse médico, até bom citar, Marcelo, olha só, ele mudou tanto, ele começou, ele faturava o X, ele passou a faturar em menos de 4 meses 7X. O que é que isso aconteceu? Paciente melhor recebido, paciente melhor selecionado, o persona do paciente que ele queria atender, aquele tipo de paciente, e mais ainda, e mais ainda, ele pela primeira vez viu a filha numa aula de balé. Com 4 anos, ele nunca tinha ido na aula de balé da filha. Ele passou a ter o quê? Liberdade de tempo. Ele passou a ter qualidade de vida. A filha dele achava que ele morava no hospital. Mamãe e papai vai para a casa dele, né? Porque como ele dava muitos plantões, além da clínica, ele praticamente não vivia em casa, que é a realidade de muitos médicos. E hoje, ele disse para mim, Rogério, não foi só o faturamento, você mudou a minha vida, porque hoje eu consigo ter tempo para almoçar com a minha família, eu consigo ir... E olha que ele mora em São Carlos, que é uma cidade que eu fui lá na clínica dele, uma cidade relativamente pacata, pequena, uma cidade interior, e o cara não conseguia ir em casa almoçar e nem na filha dele, na natação da filha dele. Então, essa era a realidade. E quando ele começou a ver que faltava gestão, meta, faltava ele começar a atender e valorizar a hora trabalhada dele, ele viu que a realidade dele mudou, não só profissionalmente, mas muito mais a gente resgatou a vontade dele de ser médico. Ele estava perdendo, tipo assim, o tesão de ser médico pelo volume de trabalho que ele tinha, sem qualidade de vida e perdendo a família. É verdade. Um exemplo, assim, muito didático e que é importante para que quem está começando na carreira tenha isso em mente. E aí, para a gente finalizar aqui, Rogério, na sua experiência aí, que você já tem de mentor de muitos anos, quais são as qualidades e competências que você acredita que vai ser essencial para o sucesso do médico daqui para frente, ainda mais com esses números que você mostrou? Primeiro, assim, ele definir o perfil do papel dele do negócio. Se ele quer ser o médico que ele vai atender, ele vai ser o artista, ou se ele quer ser o médico que ele quer montar um negócio para ter outros médicos para trabalhar para ele, ele vai ser só o gestor ou o empreendedor. Ele tem que definir o perfil do negócio. Eu acho que isso, o primeiro ponto é esse aí. Segundo ponto, ele realmente tem que entender do negócio como se fosse uma empresa. Ele tem que ser um empresário, um empresário, onde ele sabe que ele vai ter que entender de marco digital, de finanças, de liderança, de pessoas, de processos. Terceiro ponto que eu acho super importante, ele entender que ele é um vendedor. Hoje é difícil você quebrar esse mindset do médico. Amigo, você está vendendo um serviço. Você tem que valorizar a sua hora, valorizar o seu serviço. Ah, Rogério, mas eu não sei falar quando você pergunta para o médico. Doutor, quanto é que custa esse procedimento? Quanto é que custa isso? Ele vai dizer, fala como é secretário. Se você não sabe nem contratar, como é que seu secretário vai saber valorizar e negociar isso com o paciente? Então, ser gestor, ser empresário, mudar o mindset, entender que ele também é um vendedor e que o serviço dele vale ouro, porque eles salvam vidas. Então, vale ouro. Então, se ele não mudar essa mentalidade, Marcelo, no início da carreira dele, já entrar com essa mentalidade já formada, ele vai estar sofrendo com o que os médicos estão sofrendo hoje. Burnout, depressão, vontade de abandonar a profissão e pedindo para que os filhos não sejam médicos, ou seja, sem ter mais aquele prazer de dizer e eu sou médico. Eu tenho certeza que essa realidade tem que mudar porque são profissionais que cuidam das nossas vidas, são profissionais realmente diferenciados, que eles não imaginam o poder que eles têm sobre a nossa vida e a vida das pessoas, dos seres humanos hoje aqui no Brasil. Rogério, concordo absolutamente com essa explanação sua e toda essa dinâmica do médico que a gente está tratando mais especificamente. Ela é fundamental para ele ter, usar esse empreendedorismo, usar os conhecimentos que você pode passar para ele. Acho que a sua frase é onde você comentou que ele tem que ter em mente que ele é um empreendedor e que ele é um empresário. Isso não é nenhum problema, não é nenhum demérito, pelo contrário, vai ser o grande diferencial dele se diferenciar nesse mercado de trabalho médico que está cada vez mais competitivo é fundamental. Rogério, obrigado pela sua, essa linda explanação que você deu aqui. Espero que a gente consiga levar esse, plantar essa sementes na cabeça de todos os médicos para que eles todos possam cada vez melhorar na sua profissão. Obrigado. Marcelo, eu agradeço, aproveito aqui também a oportunidade até para ajudar como serviço para os médicos. Dizer que em São Paulo hoje nós temos um programa chamado Medgest, um programa de medicina e gestão que envolve tudo isso que eu falei. Isso é um programa de duas vezes por ano, a gente vai ter agora em dezembro desse ano, nós temos sempre em dezembro e junho. Ah, Rogério, qual médico pode participar? Qualquer médico, não interessa o momento nem a fase que ele está, se ele está iniciando, melhor ainda, se ele está na metade do caminho, ele pode também ir lá e dar a virada de chave. Ah, se ele já está há muito tempo no mercado e não está feliz, melhor ainda. Então, se você quer mudar a sua vida, a sua realidade, a sua carreira, eu recomendo, tá? Eu recomendo. Venha participar de uma imersão focada pré-médico com a linguagem do médico e focado na mudança da sua carreira e no empreendedorismo, que é o que você falou agora. Então, fica aí também o convite para todos que quiserem participar e poder estar conosco em São Paulo, em Alphaville, que a gente está sempre aí duas vezes por ano fazendo esse suporte para os médicos que têm essa visão de querer realmente dar essa virada de chave, tá bom? Legal, Rogério. Obrigadão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, vocês veem aí como é importante ser um empreendedor, ser um gestor, isso o Rogério tem uma habilidade e um foco na área médica, mas isso vale para muitas outras profissões também, inclusive da área de saúde. Muito obrigado, viu, Rogério? Se você gostou do nosso podcast, claro, não esqueça de deixar o nosso like, se inscreva no canal para que você receba os alertas de que o próximo episódio está no ar. Um abraço.